Laura, será que daqui a alguns anos tu vai querer fazer uma cirurgia plástica no rosto? Pois é, não sei, mas muita gente tem dúvidas sobre a hora certa de fazer a cirurgia plástica. É, o certo é que ninguém quer ficar com aquele rosto artificial, sem expressão, não tá com nada. Ah, é verdade. O bacana é quando a pessoa faz a cirurgia plástica e rejuvenesce, fica bonita, mas ninguém percebe que passou pelo misturi. Maria da Graça tem 59 anos de idade. Há um ano e meio, ela decidiu fazer uma cirurgia plástica no rosto. Queria ficar mais bonitona e conseguiu. Porque eu tenho a impressão também que não deixar as coisas ficarem muito evoluídas. Que fique assim, dentro de uma possibilidade que as pessoas não notaram. A sensação que eu tinha, assim, que eu tinha vontade de férias. É importante então fazer sempre uma cirurgia que procure dar esse ar de naturalidade e sem ficar aquela coisa estampada, assim, deplastificada. Elizabeth e o marido sofreram um assalto há três anos. Eles foram atingidos por golpes de faca no rosto. Para diminuir as marcas, o casal fez uma cirurgia plástica. Eles aproveitaram o procedimento para esconder também as marcas da idade. Abriu aqui, soltou o nosso músculo, né? E aí aproveitou, tirou, lipoaspirou aqui, puxou. Aproveitamos e fizemos os olhos, também a pálpebra. Durante a avaliação pré-cirúrgica, o médico analisa três partes do rosto. A superior, que envolve a testa e as rugas ao lado dos olhos. A parte média, onde se apresentam flacidez das bochechas, dobras em torno dos lábios e áreas profundas abaixo das pálpebras. E a parte inferior, que abrange o pescoço. A cirurgia de face pode tratar tanto as três partes, como uma ou outra individualmente. Isso vai depender de cada caso. Botox ajuda muito a prevenir a formação dos vingos e das rugas na testa, dos pés de galinha. O terço médio. O terço médio, a gente trata, geralmente, com cirurgia, através de cirurgia. E o terço inferior, através de cirurgia. Existem formas também de abordar o terço superior com cirurgia plástica e com o vídeo de cirurgia também. São procedimentos, alguns novos e alguns mais antigos, mas todos eles têm sua indicação. E a indicação parte, principalmente, do médico, com acordo com o paciente. As técnicas mais modernas respeitam o pé do cabelo, né? Em relação a... para que não haja aquele aspecto, assim, de ficar sem cabelo na frente da orelha. Mas o risco na frente da orelha quase que invariavelmente é inevitável e se compensa a sobra da pele também para o retroauricular, para trás da orelha. Na região frontal, não. Na região frontal, no terço superior, né? A testa, para fazer o levantamento do supercílio, se pode fazer tanto uma... esse levantamento do supercílio, ou brow lift, pode ser tanto com uma incisão pré-capilar, né? Na frente do pé do cabelo, para não aumentar a testa, como por via endoscópica, né? É uma incisão técnica de vídeo endoscopia. Mas qual será o momento certo para fazer a cirurgia de fase? Teoricamente, a mulher, a partir dos 40 anos, e o homem, a partir dos 50. Teoricamente. A indicação vai de cada pessoa. Existem pessoas que envelhecem um pouco mais rápido, devido a mal alimentação, ou de genética mesmo, né? A hereditariedade, tipo de pele. Existem pessoas que envelhecem um pouco mais tarde, que se cuidam melhor, que fazem exercícios, têm uma dieta saudável, controlam a sua situação hormonal. Essas pessoas tendem a necessitar de uma cirurgia mais tarde. O tipo de procedimento escolhido pelo médico vai depender da faixa etária do paciente. Entre 30 e 39 anos, com poucas rugas, o tratamento é menos invasivo. Os médicos podem optar por pile, toxina butolínica, preenchimento com ácido hialurônico. Na faixa etária, entre 40 e 49 anos de idade, o indicado é um mini lifting. Uma cirurgia pequena, indicada principalmente para reparar a região das pálpebras. Com mais de 50 anos, o indicado é a face lifting. Procedimento que exige maior deslocamento dos tecidos. Pro cirurgião plástica é mais interessante que a paciente faça pequenos procedimentos, né, uma vez a cada década, por exemplo, do que lá com 50 e tantos, 65 anos, fazer uma cirurgia, o efeito de uma cirurgia aos 65 anos, ele é diferente e menos natural do que fazer um procedimento perto dos 40, depois, um procedimento, dali a mais de 10 anos, um outro procedimento não tão radical. Face lifting foi o procedimento cirúrgico realizado na Maria da Graça. Ela mostra que as cicatrizes ficaram bem discretas. Ah, ficaram ótimo. Nem se percebe. Meu lóbulo, inclusive, ficou melhor, ficou mais bem posicionado que estava. A parte da frente, dependendo de cada pessoa, do cuidado, fica imperceptível. Existe a cicatriz, sempre vai existir, mas ela já fica posicionada numa prega que já existe. Assim como a cirurgia da pálpebra, por exemplo. A pálpebra, a gente procura colocar a cicatriz na prega de onde a gente abre o olho. Então, é a cicatriz que fica imperceptível e invisível. Hoje, a maioria das cirurgias de face são realizadas com anestesia local e sedação. Mas sempre tem aquela dúvida. Qual a melhor opção? Fazer o procedimento numa clínica ou num hospital? O mais importante não é que seja na clínica ou no hospital. E sim, que o local em que seja feita a cirurgia tenha o máximo de segurança e equipamento para dar o suporte no caso de ocorrer algum evento extraordinário. As mulheres ainda são maioria na busca por todo e qualquer tipo de cirurgia. Na ritidoplastia, como é chamada cirurgia de face, não é diferente. Se a pessoa se sente melhor, a mente também, o comportamento dela, a segurança dela frente às coisas da vida também melhoram. Então, tudo que é para pôr para cima, no sentido que não seja um fanatismo, uma coisa maníaca, que a pessoa só queira fazer, fazer, toda hora e sempre esteja inventando coisas que estejam descabíveis, né? Então, acho que de bom senso, tudo é muito válido. Pois, como é que você se sente, assim, de ter feito essa cirurgia de face? Ótimo, ótimo. Não me arrependo. Muito bom.